Quer dizer uma coisa pra vocês, essa matéria que nós vamos mostrar agora é por si só, quer dizer, se não tivesse os personagens que tem, preste bem atenção, só as imagens já são lindas, são imagens de flores, isso é tudo de bom, né? Tudo de bom. Então para tudo que você tá fazendo aí em casa, preste atenção nessa matéria. Que clientes e estresse que nada, o Silvio que deixou a advocacia e a atenção de lado, ele começou a trabalhar em meio a natureza. Olha que cara de sorte, o escritório dele é no meio do Roseiral, isso mesmo, o advogado hoje vive plantando flores. Sabe de onde ele é? Não sabe? Ah, você sabe? É, ele é de Bilac, verdade, é de Bilac, bem pertinho de Araçadu. Vamos ver? Ele deixou de lado a carreira de advogado pra se dedicar às rosas. Silvio encontrou no Roseiral mais do que uma profissão, fez de tudo isso um novo sentido pra vida. Silvio, como é que foi que você tomou essa decisão de começar a trabalhar com rosas? Eu sempre gostei de plantas e da zona rural. E eu trabalhava sempre no poder público. E chegou em 2009, o que eu falei? Eu tenho uma área e eu gosto muito de plantas. Eu sempre vinha arborizando a propriedade. Falei, não, eu vou cultivar rosas também. Aí apareceu um senhor que trabalhava com rosas. Na oportunidade ele falou, ó, se você tiver interesse, eu cuido pra você. A partir desse momento eu comecei a dedicar a essa atividade. Aqui é onde tudo começa, né Silvio? Isso. Me fala qual que é o trabalho feito aqui. O trabalho feito aqui. Primeira coisa, a gente prepara os balainhos e enche os balainhos. Enchido o balainho, a gente tem os cavalos, que é aquelas rosas que não produzem flores. E a gente faz os enxertos, que aqui você viu, nessa parte desse balainho, aqui você viu. Aqui é tudo enxerto, tá vendo? Aqui é o cavalo, aqui é o enxerto. Feito o enxerto, ele fica aqui mais ou menos uns quatro, cinco meses, pra ela chegar nesse ponto. Chegando nesse ponto, ela tá pronta já pra ir pra terra. E chegando lá, quanto tempo que ela fica lá pra ser comercializada? Em torno de dois anos. Dois anos? Tudo isso? Pra ela começar a produzir. Ah, então não é uma coisa rápida. Não, não, não. Realmente, você falou da paciência, tem que ter... E outra coisa, cada quatro, cinco anos a gente tem que ir já renovando a plantação. Alguns pés vão secando, outros vão dando alguma doença. Então, esse rodízio é automaticamente. Então, isso que você nunca vai encontrar, uma plantação homogênea. Porque ela sempre tem aquele negócio de fazer o rodízio dela. Então, sempre vai ter umas maiores, outras menores. É isso que eu digo. O Silvio é da cidade de Bilac, mas a propriedade onde fica o Roseiral é de Biriguim. E aqui tem mais ou menos uma área de dois alqueiros, é isso? Dois alqueiros. A área aqui do Roseiral são dois alqueiros. E me fala, qual que é o segredo pra trabalhar com rosas? O segredo, primeiramente, você tem que ter paciência. Senão, os espinhos se furam todos. Mas aqui é fácil, você tem tranquilidade, você faz. Que nem essa rosa daqui, ela já passou do ponto. Então, você tem que ir cortando, ó. E aí vai sair um broto novo. Entendi. E tem esse outro aqui que também já tá passando. Posso te ajudar também? Não, aqui você vai fazer. Agora você tá por sua conta. Você vai cortar aqui, mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Isso. E por que tem que ser mais ou menos aqui? Porque tem que ser mais ou menos um palmo pra vir, na hora que crescer outro botão, criar o talo grosso e grande, né? E essas folhinhas amarelas aqui? Essas folhinhas amarelas, em virtude da chuva, o sol, você tem que passar um fungicida nela. Então, daqui, esses dias já foi passado. E aí? E os dias ela limpa de novo, ainda vai ficar assim, ó. E precisa você arrancar ou elas caem sozinhas? Não, não, elas saem, elas vão cair sozinhas. E realmente, tem espinha aqui. Você tem que ter todo um cuidado, né? Bom, e se você acompanhou lá no primeiro bloco, o Silvio, aquele roseral todo e tal, e está acompanhando aqui o Bem na Hora, o Silvio trocou o estresse do trabalho como advogado pelo cultivo de rosas. E hoje, ele vende rosas para o nosso interior todo aí. Você sabe cultivar flores? Sabe mesmo? É? Ele garante que é fácil. E muito prazeroso também. Eu não sei, mas nós vamos ver. Pode rodar. 15 anos na profissão não são esquecidos assim tão rapidamente, né, Silvio? Não, a gente nunca esquece o que a gente aprende, né? Ainda lembra com muito carinho. Lembra, não. E foi um momento muito importante da minha vida também. E os livros, eles fazem parte, né? E de vez em quando, aparecem alguns trabalhos esporádicos, pra mim ainda, né? Então você está sempre se renovando, estudando? Não, a gente acompanha, né? Mantém, presta serviços de assessoria pra alguns amigos, você acompanha alguns trabalhos de auditoria em órgãos públicos. Então, ainda o que a gente aprendeu nesse tempo que eu atuei como advogado, ficou marcado pra mim. Então, é suficiente pra mim ainda utilizar como meio de trabalho ainda. Mas focando sempre na atividade principal, que é o Roseral. A gente é tudo marcado nas mãos, ó. Esses pedaços assim, também pode tirar, né? Pode tirar, isso aí, ó. E tem erro, se você... Aqui, esse aqui você pode tirar, ó. Tem alguma coisa que eu faço que pode ser que mate a planta? Quando você vai fazer a limpeza da planta, se você machuca o tronco dela, você pode matar, porque aí vai entrar o fungo, e vai entrar na raiz dela e vai matar a planta. Fora isso, é difícil. Tem que ter todo um cuidado. Tem, tem. É uma planta melindrosa, né? Ela é cheia de espinhos, mas ela tem que ser tratada com o carinho. É muito gostoso o sítio. Nossa, aqui é muito bom o serviço. Mas você tem que ir sempre, tem que ter limpo, né? Porque sujeira, é chato, né? Sujeira, né? Aí eu falei, vamos carpir, né? Aqui é muito gostoso carpir, limpar. E você sente uma paz aqui, trabalhando aqui? Nossa, aqui é muito bom. A gente fica assim, eu falo, não, vamos cuidar, né? Aqui é muito bom, mas corta as flores, nós tiramos as flores velhas, né? Aí a gente chega, chega cliente, nós temos que cortar as flores, né? Temos que catar pétalas. O momento que o mundo está passando, é um momento de grande turbulência, para nós aqui do interior, nesse espaço aqui, é onde a gente encontra a paz. A presença de Deus permanece no meio de nós aqui, a tranquilidade, a harmonia. É muito bom estar aqui, então. É muito bom estar aqui. E você vem todos os dias. Todos os dias. E gosta de cuidar, gosta de... Gosto, gosto de cuidar. De colocar a mão na massa. É um prazer de cuidar, é uma satisfação. Eu acho assim, é... Isso proporcionou até uma melhor qualidade de vida para mim, e para as pessoas que aqui trabalham. Isso aqui não é só comércio, né? É qualidade de vida, é alegria. Hoje, a pessoa, ela muitas vezes, uma rosa representa mais do que qualquer presente para ela. Então, é uma coisa, é uma lembrança singela, mas é fraterna, né? Com certeza. E a gente sempre lembra de rosas em momentos realmente de comemoração, né? Que são momentos como o Dia das Mães, né? Dia Internacional da Mulher. Aniversários. Aniversários. É mais em momento festivo do que em momentos tristes, que nem no dia de finadas, né? Com certeza. Então, é mais... Você utiliza mais as rosas em momentos... As flores e mais em momentos felizes.